Pacaembu, dois times no topo da tabela e um protagonista. Acabou a novela, uma novela que durou mais de 20 dias, tinha uma proposta do Flamengo, o Kleber, mas foi batido o martelo e o Kleber fica no Palmeiras, completa hoje seu sétimo jogo com a camisa Alviverde e não poderá se transferir para outro clube do futebol brasileiro. Quando o nome do Kleber foi anunciado aqui no telão do Pacaembu, a torcida do Palmeiras fez uma festa muito grande. Kleber, um jogador polêmico, um bom jogador. O Kleber pisou na bola, a parte da diretoria também pisou na bola, ele entra com o capitão, ou seja, está com moral, cabe a ele. Kleber dá a volta por cima aí com um bom futebol. O bom futebol do Kleber não apareceu. Olha essa bola do Kleber, chegou na área. O torcedor do Palmeiras vai à loucura, pede pênalti. A polêmica, sim. Numa disputa, Dinei caiu em cima de Júnior César. Segue o jogo, bola com a zaga do Flamengo. Jogo parado porque Júnior César continuou caído. Depois do atendimento, bola ao chão. O árbitro Leandro Voadem larga a bola e vem o lance mais quente da partida. Acaba lendo tudo. Olha o Kleber, pé direito. E todo mundo vai pra cima do Kleber, hein? No fair play. Todo mundo vai pra cima do Kleber. Não houve ali o fair play. O David Braz vai pra cima do Kleber. A confusão é generalizada. É, na repetição, a sensação que eu tive é que a bola, o Voadem solta a bola. A bola é o famoso, a bola é o chão, né? Exatamente. E o Kleber duas vezes parece que fala assim, joga, chuta, enfim. Ele sugere ao atleta do Flamengo que saia jogando. Como ninguém toca na bola, acho que o Kleber falou assim, vocês querem fazer cera? Ele pega a bola e sai com o jogo. Isso aí é futebol, é rivalidade, duas grandes equipes quando jogam, é assim mesmo? É uma atitude de homem, né? A gente tá esperando o lance, se fosse o nosso lance, com certeza a gente ia jogar bola pra fora sem pensar. Ali foi uma atitude de um moleque. E aconteceu esse tipo de polêmica, amanhã certeza que vocês vão falar o dia inteiro sobre isso em todos os programas de esporte. Um sublinho, ele tem um histórico, né? Bonito, né? Então não sublinho, mas não tem o que falar dele, não. Vamos falar do jogo. Então vamos falar do jogo. Com bola rolando, Thiago Neves foi quem mais levou perigo pelo Flamengo. Faz a finta, sai de dois, Thiago, pé direito, arrisca, aprovou, Marcos! No Palmeiras, a tabelinha de Maicon Leite e Kleber ameaçou. Pé direito, tem cruzamento, vem bola pra área! De resto, bolas paradas. Marcos Assunção pelo lado verde. Assunção pra cobrança de pé direito, Felipe! E Ronaldinho pelo lado vermelho e preto. Ronaldinho, pé direito, Marcos! 0x0 e aquele que era pra ser o protagonista do jogo acabou apagado e em silêncio. Kleber! Importante do retorno hoje, Kleber! Falou, Kleber não falou, passou batido.